1, 2, 3, 4 Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Uma igreja fervorada, como o santo reuniu, famílias restauradas. Uma igreja fervorada, como o santo reuniu, famílias restauradas. Derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. A ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos. A ti meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, a tua bondade infinita me perdoar. O ser o teu seguidor, meu coração, eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, posso ter me esperado. Em ti, Senhor, humilde, se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor, e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor, e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, e a tua bondade infinita me perdoar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém! Que alegria, então, Deus te abençoe. Não tem palavras que eu quero sentir. Não tem palavras. Se bem que o teu falando é muito bom ainda, não tem força pra agora, mas eu tô muito feliz. O coração vai lançar tudo. Deus te abençoe. Amém. Muito bem. Amém. 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 E riremos, Senhor, salto deis palavras de vida eterna. Nós cremos que vivente e reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós cremos que vivente e reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Que é a música chefe do nosso fundador, Zagão. A gente vai cantar. Você vai conseguir. É. É. Solta aí. Solta aí. Vai de conta, sai. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. E Seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O mundo é com o Sebastião 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 O Sebastião